Bom dia gente, hoje é sexta-feira, 8 de outubro do 21, temos 26 graus em Muricy, são 8 horas e 5 minutos, neste momento o sol está maravilhoso, o dia está muito iluminado. Vamos dar uma olhadinha aqui rápida nos stories do Muricy Web a partir desta quinta-feira, 7 de ontem, né? Começando aqui com a reunião que houve entre a secretária de Planejamento e Gestão de Muricy, Vânia Menezes, com o secretário de Gestão e Planejamento do Estado de Alagoas, Fabrício Marques. Muricy em pauta, vem novidades por aí para a nossa cidade, vamos aguardar. Exame de sexagem fetal, esse exame você realiza na Clínica Muricy, a Clínica Muricy realiza vários exames, tem muito desconto, é uma equipe super atenciosa, vale a pena você conferir. Vá hoje mesmo na Clínica Muricy e faça o seu orçamento. Nesta postagem aqui temos o prefeito Olavo Neto que participou nesta quinta-feira, 7, do evento de entrega de bilhetes nas escolas de Muricy. Ele esteve neste momento na Escola Madre Leônia, esses bilhetes eles dão acesso ao parque que estará aqui disponível no domingo, dia 10, para as crianças da educação infantil ao quinto ano. O momento acontecerá na Praça Padre Cícero, será o dia feliz e vamos conferir a alegria da nossa criançada das escolas públicas de Muricy, lá na Praça Padre Cícero, neste domingo. Um momento muito especial, de muito amor e muito carinho com nossas crianças das escolas públicas. Aqui a equipe da Escola Pan, que fica no Conjunto PTR, recebendo também os bilhetes de acesso ao parque. Aqui o garotinho já com o bilhetinho na mão, esse garotinho ele é aluno da Escola, da Creche Escola Maria Salete, que também fica no Conjunto Pedro Tenório. O vice-prefeito Remy Filho, fazendo também a entrega dos bilhetes de acesso ao parque. O ex-prefeito Remy Calheiros também fez parte deste momento de alegria e de carinho com nossas crianças da Escola da Rede Pública. Ele esteve na Escola Madre Leônia também, participou, entregou os bilhetes às crianças. É mais um carinho de todos que fazem a administração de Muricy. Aqui a secretária Soraya Calheiros, da Assistência Social, secretária Cássia Regina, secretária Soraya. Aqui o ex-prefeito Remy Calheiros, com a secretária, competentíssima secretária da Educação de Muricy, Cássia Regina, no momento de entrega dos bilhetes às crianças. Que nossa amiga Teca, Tereza Cristina, que é diretora da Madre Leônia. E as garotas de lá também, a equipe da Educação de lá, recebendo da secretária Cássia Regina, o convite feito pelo Padre Geisson para que a educação sejam, ou seja, as pessoas da educação, a equipe da educação sejam os noiteiros do encerramento da festa de Santa Tereza. Vai ser uma noite também muito especial, muito bonita, na igreja de Santa Tereza. Vamos participar. Mercadinho Dudu, aí você vai encontrar o que você precisa. E agora, neste momento, você pode conferir também os brinquedos que já estão disponíveis no Mercadinho, para você não deixar o dia da criança passar em branco. Rede Bem, abriu nesta quinta-feira, sete, está disponível também para lhe atender ali ao lado do Mercadinho Dudu. É mais um serviço da equipe da Gorete Farma, que é a equipe da Rede Bem, também disponível para lhe atender. Umas meninas muito atenciosas e cuidadosas. Budeguinho é um novo lançamento da Budega das Massas. É homenagem às crianças. Vamos lá conferir, porque a Budega das Massas, gente, é imprescindível na nossa vida. É maravilhosa, tem tudo de melhor. Aqui eu, ao lado da secretária Cássia Regina, recebendo também o convite para participar do encerramento com os noiteiros da educação na festa de Santa Tereza. Vamos lá conferir, registrar, participar desse momento muito bonito, dessa equipe maravilhosa que faz a educação de Murici. Mercadinho Dudu, sempre presente, sempre participando de todos os momentos da sua vida. Agora, com os brinquedos para o dia da criança, você encontra no Mercadinho Dudu. Pode ir lá, porque você encontra o que você deseja. O atendimento é maravilhoso. O Mercadinho Dudu é insuperável. E aqui temos uma postagem sobre Aki Amor. Aki Amor é uma lanchonete que temos em União dos Palmares. Todos nós conhecemos. Trabalha com massas maravilhosas. O lanche de Launa Delícia. E ela está disponibilizando franquias para a cidade de São José da Laje, Rio Largo, Murici e Messias. Vamos, empreendedores, ficar atentos e investir nesta franquia, porque vale a pena. Os lanches são deliciosos. É uma equipe que trabalha há muito tempo com o lanche. É muito conhecida. O pessoal já tem... Você não vai nem ter trabalho de tentar fazer seu produto ficar conhecido, porque ele já vem conhecidíssimo e maravilhoso. Ontem, nesta quinta-feira, nós completamos 24 horas sem nenhuma morte pela Covid-19. Esse foi um momento sagrado, um momento maravilhoso. Vamos agradecer e vamos em frente. Com fé em Deus para que tudo volte ao normal logo o mais rápido possível. Estamos indo bem, muito bem. Vamos ter mais cuidado, continuar com nossos cuidados e ir em frente, porque estamos realmente chegando ao final com fé em Deus dessa pandemia terrível. Vamos batalhar para que chegue logo o momento do nosso normal. aqui as secretárias também, Soraya Calheiros, Cássia Regina e nossa amiga Teca. Aqui foi a equipe que estava participando da entrega também dos bilhetes, o prefeito Olavo, o ex-prefeito Remy Calheiros, a secretária de assistência social Soraya Calheiros, a diretora da escola, deu um branco aqui, da escola Madre Leônia Tereza Cristina, e o vice-prefeito Remy Filho e nossa querida secretária Cássia Regina. A equipe sempre atenta às crianças, à educação de Muricy. E aqui eu com minha amiga Teca, né? Minha amiga Teca da infância, de... Como ela diz, a gente é amiga desde bebê, e nós nos encontramos ontem na Madre Leônia, foi um momento muito feliz, de muita alegria, de emoção também, porque começamos a falar das nossas histórias de criança, e é como diz a história, o amigo é coisa para se guardar, né? Como diz o nosso querido Milton Nascimento, amigo é coisa para se guardar, e a gente que não guarda um amigo, realmente nunca foi amigo de ninguém, né? Que temos hoje em Muricy, às 6 horas e 40 minutos, eu fiz essa imagem da Avenida Getúlio Vargas, o sol muito bonito, a cidade muito iluminada, e é isso aí, um dia maravilhoso, cheio de luz, de bênção, de alegria para todos nós. Daqui a pouco teremos mais informações no Muricy Web, acessem o site, o site está cheio de novidades, está com muitas publicidades também para você fazer suas compras, acesse o Muricy Web pelo www.muricyweb.com.br ou no link da build aqui do Instagram do Muricy Web. Um bom dia a todos e todas, e vamos em frente. Até a próxima. Tchau. Tchau.